Música Esta época do ano é tradicionalmente alegre, colorida e com umas comidinhas deliciosas. Festas juninas, época de comer muitas gostosuras e muitas guloseimas, como essa que a nossa querida Marici Vascon vem fazer hoje. Não é Marici? Isso. É o cusco de colher. Anote estes ingredientes. Um peito de frango com osso cozido na panela de pressão, com todos os temperos e desfiado. Reserve o frango e o caldo do cozimento. Uma cebola picada, dois dentes de alho amassados, óleo ou azeite para refogar, uma lata de milho verde, uma lata de ervilhas, um vidro de palmito picadinho, Diza, 100 gramas de azeitonas verdes picadas, Diza, um sachê de molho de tomate, Diza, e o caldo do cozimento do frango fica em aproximadamente meio litro. Farinha de milho torrada para dar o ponto, cheiro verde, sal e pimenta. Tudo de gostoso, né Marici? Tudo de gostoso. Como é que você vai começar? Bom, a gente vai começar refogando o alho. Pode ligar? Por favor. Então, aí, é o azeite, né? Azeite. Agora a cebola. É uma cebola picada. Só. Dois dentinhos de alho amassados. Dois dentinhos de alho amassados. O espreme. E agora os aromas já começam a se espalhar aqui, né Marici? Tem alho e cebola. É, fritinho no azeite. É uma delícia. Vamos esperar, então, ela dourar um pouquinho, né? Só. Enquanto você vai dourando a cebola, eu quero lembrar que o quadro Cozinhando com Clássico tem o apoio, o patrocínio, a parceria da comercial e importadora Diza. A gente aqui só usa os produtos Diza porque significa que usamos os produtos de extrema qualidade. E o Rio Claro tem a honra e a glória de sediar uma comercial e importadora como a Diza que nos dá muito orgulho. A linha de produtos da Diza é essa que está aí na frente e muito mais que a gente só usa aqui na nossa casa, na nossa cozinha, aqui no showroom da Marcenaria Bonaldo. E lembro também que Jaque Modas me veste e essa é uma blusa da coleção Outono, linda. E você passa em Jaque Modas, Avenida 19, Rua 78, o atendimento perfeito das meninas da Jaque Modas. Os aromas já estão bailando aqui no ar. E agora, o que é hora de colocar o que? Frango. O frango, que é um peito de frango com osso, cozido na panela de pressão, com todos os temperos e desfiado. Aí você reserva o frango e o caldo do cozimento, que vai aproximadamente meio litro, é isso? Meio litro, até um pouquinho mais. Eu vou colocar a água do milho e da ervinha também, né? Certo. Então aqui é só ir acrescentando isso numa refogadinha, né? Nossa, gente, que coisa boa. E acrescentando o final ingrediente. O que eu penso era bem grande. É, tô vendo que era bem. Vamos fazer aqui, né? É. E afogar junto com a cebola e o alho. Bom, agora a gente já pode colocar a água do cozimento. Tá. Você separou na hora que você cozinhou, né? Isso. Se der mais meio litro, não tem problema, a gente vai acertar com a farinha de milho. Ah, certo. Tá. E agora espera ferver pra colocar mais outras coisas. Não, já pode colocar. Já pode colocar? Então a gente vai colocar o milho verde. O milho verde, que é uma lata de milho verde. Você deixou com um pouquinho da água, né? É, pode deixar com toda a água. Com toda a água, né? Porque geralmente o peito de frango, ele é grande. Então ele vai exigir mais caldinho, né? A ervilha, uma lata de ervilha. Uma lata com a água e tudo. Pronto. É. A azeitona aqui não tem uma ordem. As azeitonas, é. Um ingrediente. São 100 gramas de azeitonas de isa verde picadas. Já vem de picadinho. Pra você usar já sem muito trabalho. O palmito também, o palmito de isa. Aqui também tá picadinho. Picadinho. Eu tirei a água, tá? Tá. Então aqui, um molho de tomate. O molho de tomate é de isa. A gente quer aproveitar e mandar um beijão pra pessoal da Disa, pra Miki e pro Dirceu. E dizer que a gente tem um orgulho muito grande de contar tanto tempo com a Disa aqui. Nosso programa indo pro 13º aniversário. só com gente da mais extrema qualidade aqui, anunciando e sendo nossos parceiros aqui. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho agora ou não? Agora eu vou pôr um pouquinho de cheiro verde, que tem uma dica na receita. E pra ficar mais saboroso o prato, a gente desliga o fogo e joga o restante do cheiro verde. Então eu vou pôr um pouquinho. E esperar um pouquinho pra pôr o resto. É isso? Quando a gente desligar o fogo, agora vamos esperar ferver um pouquinho. Tá. E dar o ponto com a farinha de milho. Certo, porque ele é mole, né? Certo, ele vai ficar bem molinho pra comer de colher mesmo. Então vamos esperar. Ferveu, Mareci? Ferveu. A gente vai acertar um pouquinho de sal. Colocar uma pimentinha lisa. É. É muito, dá boa, né? Boa. E agora entra o que? A farinha? E agora a gente vai pôr a farinha até dar o ponto, né? Aí também tem uma dica, que se a pessoa tiver dificuldade, que tem pelota, pode medecer um pouquinho a farinha antes de colocar, tá? Então vamos colocar aqui. Aqui já está quase uma ponta, é só colocar mais um pouquinho. É, porque ele é mole, né? É, com os custos de colher. Porque ele aqui depende muito do tamanho do peixe, do frango. Sim. Né? Então, às vezes vai... Por isso que eu nem coloco quantidade. Vai, às vezes vai mais, vai um pouquinho menos. Aqui é mais pra dar o ponto e a cremosidade, né? Certo. A gente deixa o pé azee mais um pouquinho e tá pronto. Tá. Então, enquanto isso, vamos falar das encomendas que você faz. As suas tortas, os salgados, os doces, os bolos. Bolos. Os docinhos. Os docinhos pra festa. Então, meu telefone é 3534-7978. E o celular é 99824-1576. Uma consistência. Olha a consistência. Bem molinho. Bem molinho. Pra comer de colher mesmo, né, Maricinha? É. Desliga o fogo. Vamos colocar o restante de cheiro verde. E tá pronto. E tá pronto. Então, eu vou chamar seus convidados, tá bom? Tá bom. E esses encantos são os convidados da nossa culinaria. O Marcos Pires de Oliveira Gomes e a Marcela Pires de Oliveira. A Marcela, Marcos, ela é meio cativa aqui, sabe? Ela ganha cada apresentação dela aqui, ela recebe um cachinho. O apresentador é fígado. E ela tá sempre aqui. A gente, com o maior prazer, recebe essa menina maravilhosa. O prazer é meu. Tá disposta, Marcelinha. Muito disposta. Muito, né? E você, Marcos? Igualmente. Também igualmente disposta. Então, eu vou pro lado dela pra ver a apreciação de vocês, tá? Sim. Pode servir seus convidados. Eu sirvo o Marcos. Você serve a Marcela. Enquanto vocês têm essa deliciosa missão, chegou a nossa hora do beijo. Antes de mandar o beijo, vamos passar os telefones? Vamos, vamos. Então, vamos lá. 3534-7978 e 99824-1576. E agora os beijos. Agora os beijos. Beijos. Vamos lá. Quero mandar um beijo muito grande pra todas as pessoas que estão nos assistindo, pra toda minha família, meus amigos, pra uma pessoa que assiste sempre o seu programa e que ligou em casa. É a dona Odete da Vila Olinda. E eu também não posso, como sempre, deixar de mandar um abraço, um beijão grande pra figuinha e o doutor Pézio. Fechou. Odete da Vila da Vila Olinda, obrigada por esse carinho. E também um beijo do tamanho do mundo pra sogrinha Filomena Gonçalves, que não perde o programa mesmo. Pra Neuza Galo, que também não perde. Pra tia do nosso cinegrafista, a tia Lindinha Garrido. Beijo, não perde de jeito nenhum. Nós tomamos um beijo do tamanho do mundo, tia Lindinha. Pro Hércio Misson e a Célia Misson, que também não perde, graças a Deus. Pra Dirce Poletti, pra Sônia dos Santos, pros meus amadíssimos Dirceu Zamboni e Amique. Pra Dani Bela, pra Érica Loureiro e o Lubertin, que lançam agora a revista Amora, número 12. Pro Sábio de Melo e pro Maurício Almeida. Um beijo do tamanho do mundo, obrigado pelo carinho que dedico ao programa e à equipe. Eu quero agradecer também, um beijo pra Marcela e pro Marcos. Obrigada por terem aceito o meu convite, tá? Marcos. Irresistível. 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 Célinha. Tá simplesmente delicioso. Com tudo que ela faz, né Marcela? Parabéns. Obrigada. Eu fico muito agradecida de você ter vindo, Marcos. Você também, Marcela. Você também, minha querida amiga. E agradecendo o Marcos, a Marcela e a Maricia, eu agradeço também seu carinho e sua atenção. Eu convido você pra próxima semana assistir uma receita tão gostosa quanto essa. Mas não vai embora não, que ainda tem o tititi, nossa mensagem já, já.